Vamos nessa, vamos nessa. Ai, ai. Conheço, Angel. Você quer mentir pra quem? Peguei um brudinho. Talvez o brudinho ganhe, hein? Early game, talvez ele ganhe. Ele tá jogando me aqui. Ok, ok, ok. Puxou a morte. Quase, quase. Tá, quase mato ele, hein? Tá sem farm. E puxou, acabou. E puxou aqui, ó. Não vai dar pra ir não, né? Eu tenho que passar pra pegar o farm. Caraca, eu não farmei foi nada. Armei foi a nada. Deu muito ruim. Pô, o senhor Horácio jogando de frango parece eu, hein? O senhor Horácio. Parecendo eu, hein? Quem me falou ontem que a conta dele tá valendo 20 mil. Depende, né? Baseou nas skins. Baseou nas skins deve vender. Eu paguei 1.500 na skin da Odete. Nossa, pegou minha kill, hein? Tá suave. Se uma skin do jogo... Uma skin do jogo. Eu paguei 1.500. E aí você vai fazer assim. Vamos dizer que eu tenho 500 skins. 520 skins. Nem sei se tem tudo isso, mas 500 skins. Se cada uma custar... Lutando baixo. 40 reais, quanto que dá? Todas. 500 vezes... Ó, 500 vezes 20, rapaziada. Que coisa que não é no ML. 30, vai. 500 skins vezes 30. Dá quanto? 50.000. O Brody vai formar lá, hein, cara? 15.000? Aí, ó. Tá vendo? Isso que eu tô chutando baixíssimo. Baixíssimo. Agora, se você colocar 40... Agora, se você colocar 40 reais, eu tenho 30.000 de skin. Não sei se você tinha calculado com 20.000, foi isso? Tipo 30... Não. 30 reais, né? Então, tem quase 20.000 ali. Quase 20.000. E aí, tem tudo aquilo. Ah, de partida. Aí, um hate. Conta. Né? Aí, tem tudo esse rolê aí. E também, cada conta é... É a conta do cara, né? Vale. Tem conta que não vale. Eu não vou pagar 20.000 numa conta. Nunca. Mas... É a conta do cara. Fazer o quê? Tá bom. Eu levei a torre. Tenho que segurar a torre agora. Porque eu levei a torre e morri. Valeu nada a pena. Nada, nada a pena, cara. Porque o Brody ainda pegou o kill. Obrigado, Suu, que aí, pelo... Pelo... Pela Fleur, né? Humilde. Qualquer uma de farm, tá suave. Tem muito o que fazer. Só voltei e aí, rainha. Meu Deus, cadê? Tá aqui, né? Fechei caçadora pra causar aquele dano maroto. Ah, H sem inspirar, tu, ué? H sem inspirar, H sem inspirar. Fazer o confrontão, né? Ah, não deu pra matar a Karina. Ah, não deu pra matar a Karina. Sai, vamos sair. Não, não. Rende não, rende não. Você é louco. Tem que ir pra ganhar? E aí, velho? Não precisa ter pegado o Mi, hein? Fazendo o Cinturão Antrofão, depois vou de confronto sem fim. Ah, o Brodyzão tá na moita. Tá, Flechou. Tá, Flechou. Caraca, rapazada. A briga nunca dá certo pra gente, cara. Nunca dá certo, mano. Tentar limpar a próxima e meter o pé. Entrou um trovão feito, agora a gente vai de confronto sem fim. Ah, mano, que droga, velho. Mas a gente segura o Lorde, é a Lorde 10. Não faço o Easy, esse Lorde. Os caras até mesmo falham o time. Ah, tá de sacanagem que a Karina conseguiu me matar, velho. Ah, os caras segurou. Ah, os caras segurou. Então, não tem muito o que fazer, não. Aí, de último ET, faço só a Ateninha. Tá, finalmente morreu. Não, nem... Cara, dá pra ir Lorde, hein. E agora? Bom, o Midi caiu. Não, dá pra fazer, não. Ah, não, ah, não, mano. Meu Deus, cara. Aí, deu bom, não, mano. Fui na calda e deu ruim, velho. Caraca, vai morrer todo mundo ainda. Tancar a iniciação da Karina vai ser melhor. Tá, os caras morreram tudinho, né? Acabou o jogo. Cara, graças a Deus eu não peguei a Mia, velho. Graças a Deus eu não peguei... Mano, eu vim sem pegar a Mia, mas... É... Porque, no, não, não, não... Então, um... Ela vai pro GG A gente não aguarda segurar não Tá gente, perdeu todos as torres Não tem o que fazer agora Só aguarda Só aguarda Só aguarda E só limpa pra ficar com o build Nossa, e captura hein Tá, beleza A gente segurou, hein Matou Karina Tem o Ateninha feito Acho que pode dar bom, hein Eu vou limpar mais uma Calma aí, tropa Vou limpar mais uma A gente pode ir Lorde Mas acho que não vai dar certo não Karina tá viva Tinha que limpar mais uma lá Mas é arriscado Bateu Atena Nossa, pegou a build sana Matou, mataram Vai Ateninha Mantenha o ritmo Mantenha o ritmo Mantenha o ritmo O golpe O abate Jai, era o Emid Jai, era o Emid A beleza, a gente fez o Lord pelo menos Foi um risco? Foi um risco Mas quem não arrisca não petisca Esse é o rolê Então já vai renascer Ah, tome o controle Bom, pelo menos a Karina morreu, né? Que é um dos bosses Pelo menos ela morreu WP, WP Foca a torre, foca a torre Só bate na torre Demorou, Mewde, Mewde Ai, ai Ai, ai Os caras quase entregam Mano, que partida Ganhei 10 pontos Os caras lá é de elo alto, pô Mano, sorte que chegou o late game Da Carol, cara E dava pra matar a Karina E dava pra matar o Tamus Se fosse qualquer outra DC Mano, esquece que a gente não ia ganhar, cara A gente não ia ganhar, mano Sem maldade Mas quem não ia ganhar, cara Mas quem não ia ganhar, cara